Para acessar uma vaga nas universidades públicas que adotam o SISU, o candidato deve ter feito o Enem. Para o aluno disputar a vaga, ele é via nota do Enem. A plataforma do SISU é toda via nota do Enem. Então ele tem que ter feito o Enem 2021 para ele ingressar. Ele somente na complementação da lista de espera, que no final tem todo um processo de complementação ao final do processo SISU, que daí o aluno pode tentar ingressar com nota de SISU anterior em 2021. Mas inicialmente é nota do Enem 2021. A publicação dos convocados aparece no site do SISU no dia 6 de julho. Depois inicia um processo burocrático de documentação e a primeira chamada oficial sai no dia 29 de julho, com o início das aulas no dia 11 de agosto. Ainda tem uma segunda chamada e processo complementar feito por cada universidade. Aqui na UTF-PR em Pato Branco estão sendo ofertadas, agora na metade do ano, 360 vagas para nove cursos. Duas tecnologias, são a tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas e a tecnologia em manutenção industrial, cada uma delas com 26 vagas. E para os cursos de engenharia civil, mecânica, computação, elétrica, que são 44 vagas. E para o curso de agronomia, 44 vagas também, química, 44 vagas e letras, português e inglês, também 44 vagas. Então são esses os cursos que são ofertadas vagas para o segundo semestre. A presença de uma universidade democratiza o ensino e facilita o acesso ao conhecimento. É um privilégio que nós temos de ter uma instituição deste porte, desse gabarito na região, que atende não só alunos aqui da município, da cidade de Pato Branco, mas de toda a região. São cursos de qualidade muito bem avaliados pelo MEC.